A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia vai marcar uma nova data para ouvir esclarecimentos do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, sobre a concessão da MG 050. Esta foi a segunda vez que o secretário não atendeu a convocação dos parlamentares. O objetivo da audiência é discutir a execução orçamentária e financeira dos contratos da concessão, a primeira parceria público-privada de rodovia estadual em Minas. O deputado Elita Arquini, presidente da comissão, leu um ofício enviado pelo secretário em que justifica a ausência. No documento, Marcato informou que estava em viagem internacional de uma semana a Milão e Treviso, na Itália, para buscar novos parceiros a futuras concessões rodoviárias no Estado. O deputado Cássio Soares, autor do requerimento de convocação, criticou a ausência e a forma como o processo de concessão vem sendo conduzido. E como que ele vai mostrar o interesse do Estado em ter novos parceiros, sendo que a única, a primeira, é problemática e não há boa vontade do governo do Estado em poder solucionar os problemas. As obras estão paralisadas há mais de três anos, a grande maioria delas atrasadas. Nós estamos falando de 53 obras no edital que estão atrasadas, algumas nem iniciadas. Então, é uma completa falência do contrato de concessão da PPP da MG 050 e o Estado se cala. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade se cala. Tem uma má vontade de vir até aqui, a casa do povo mineiro, trazer esclarecimentos sobre aquilo que deveria apresentar como solução. Na opinião do deputado, a concessão tem se mostrado ineficaz e ineficiente, trazendo prejuízos para os usuários e as cidades cortadas pela rodovia. A área de influência da estrada abrange 50 municípios, passando por polos como Itaúna, Divinópolis, Passos e São Sebastião do Paraíso. Cássio Soares sugeriu à comissão que apresente uma nova data para que o secretário compareça à Assembleia, mesmo que Marcato tenha sido chamado na condição de convocado. Nós estamos aqui prontos para atender a população mineira e ficamos à mercê de secretário que vai para a Itália, com ônus para o Estado, com as despesas pagas para o Estado, tentar achar soluções mirabolantes diante de não apresentar soluções caseiras, soluções simples, de boa vontade, que deveria. E vamos sim encaminhar o ofício com opções e que ele faça a opção mais interessante para ele atender essa convocação, já não é mais convite. Então, a convocação já passa a ser um dever, é o que chama de deontologia, o estudo do dever, parece que ele não entendeu ainda esse problema do dever da interação do poder executivo com o poder legislativo. Nós estamos procurando soluções e ficar a par e promover, vamos dizer assim, a agilização daquilo que é carência no Estado como um todo. E aí, no caso dessas estradas que estão sempre atrasadas nas suas construções, nas suas recuperações, né? Então, isso a gente lamenta, mas vamos encaminhar o ofício.